É o DJ Pedro, de Azevedo, de Azevedo, de Azevedo Não, não tenho ato alto, também não tenho isso Não tenho ato alto, também não tenho isso Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro quem porque Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro quem porque Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro que Porque eu tenho vato alto também, não tenho viz Eu tenho vato alto também, não tenho viz Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro que Porque eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo É o JJ Pedro, já viram moleque, a fronteira não Não tenho ato alto também, não tenho isso Não tenho ato alto também, não tenho isso Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo Eu nunca namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei, eu não lembro, mas eu lembro o tempo O tempo que... Quem?